A vacina cubana, como é que tá isso aí? Tem a vacina cubana que eles estão vendendo pro Irã e pra Venezuela, enquanto o povo cubano está morrendo. Eles produziram a própria vacina? Eles produziram, eles produziram. Eles fazem tudo por dinheiro. Eles fazem tudo por dinheiro. E a vacina são calenta? Ai, Cuba, falam que a medicina em Cuba é ruim, que eu não sei o que. Minha gente, eles têm muito dinheiro. A cúpula, a ditadura tem muito dinheiro, que não tem o povo. Então, eles têm dinheiro pra conseguir produzir uma vacina e vender e ganhar muito mais dinheiro. E o que eles estão fazendo? Estão vendendo pra Venezuela e pro Irã. E não estão vacinando o povo cubano. Não estão. E essa vacina ainda nem foi aprovada. Não foi aprovada essa vacina. Não foram feitos todos os testes. A gente não tem acesso a porcentagem oficial de vacinados, tem? Não. De Cuba? Não, nem começou. Não começou? Nenhuma matéria eu vi ainda sobre isso. E a gente nunca vai saber o certo com uma ditadura. Então, o número de mortos, tudo. A sua avó que tá lá, tem quantos anos? Minha avó tem 66, 65. Seu avô? 74. Eles não foram vacinados? Não. E nem pretendem. Nossa. Não, então, mas a idade deles chegou? Não. Não, não tem esse negócio de... Não, ainda não tem esse negócio em Cuba de... Tá muito lento, tá muito lento. É. Entendi. Nem nessa parte chegou ainda. Tem uma ambulância. Só pra aguentar na minha cidade, que tem 200 mil e poucos de habitantes, eu tenho uma ambulância pra eles. Uma ambulância. Pra 200 mil e tantos. Agora, a cor de polícia tem 20, 30, 40. Pra represão, tem. Pra atendimento... Não, não tem. Não tem. Não tem oxigênio. Ambulância não tem. Mas tem hospitais de qualidade, pra quem pode pagar. Ou não? Pra quem pode pagar, como assim? Não, eu digo pra cúpula. Como é que eles se... Não, eles têm um hospital só pra cúpula e pra turistas. Entendi. No hospital comum, vocês, turistas, não se atendem. Eu tenho que me atender, mesmo sendo naturalizada brasileira. Pra entrar em Cuba, eu tenho que ir com o passaporte cubano. Eles não me aceitam como brasileira. Então, se eu quisesse me atender, se eu fosse... Não vou, porque eu não quero financiar a ditadura. Mas se eu fosse, por exemplo, eu não poderia me atender no hospital que vocês... Se a gente for junta pra lá... Não, não posso me atender. Você fala, Cris, vamos lá conhecer minha avó. Pra eles, eu sou cubana. Ponto final. Posso ser naturalizada, o que for. Eu sou cubana entrando no país. Vamos supor. Tá bom, a gente mora aqui, você mora aqui, você é brasileira, né? E aí, você fala, Cris, vamos lá conhecer minha avó. Beleza, a gente tá lá, fala, vamos na praia. Que agora já pode, mas quando não podia? Sim. Mas não é todo mundo, né, que tem. É muito caro. O varadeiro, eu sou a vez lá, são caríssimos. A gente ia chegar, você, ido como brasileira, turista, junto comigo. A gente foi passar as férias. A gente ia chegar na porta da praia, eu ia entrar e você não. Antigamente? É, porque eles iam te tratar como local. Não, mas antigamente, não, eles não iam nem me deixar entrar na porta. Claro que não, eles não iam me deixar entrar nessa área. Entendi. Entendeu? Mas agora já é bom deixar claro que mudou. Sim. Chegou aqui na plataforma uma pergunta interessante. Bora. Olha, o Rodrigo Roda mandou duzentos.